Vamos agora ao meu programa sem nome, eu não sei o nome mais, mas vamos inventar agora. Eu tenho o meu querido entrevistado aqui, Rafael. Vamos conversar com Rafael. Bem, a primeira pergunta é o seguinte. Menino, seu campeão, tá meio campeão. Pergunte campeão, por favor, pergunte a ele. Eu tô aqui em vez. Eu tô aqui em vez. Eu não conheço ele. Eu também não, agora basta ser o seu nome. É, Rafael, quando você nasceu? Peraí, 92 de 1996. Ah, peraí, 92 de 1996, pronto. Ah, agora vai com você. Será, você conhece um velho que eu falava meio, que eu falava meio, que eu não tô entendendo? Não. Não conhece? Alguém será aqui na plateia, será que conhece? Alguém? Eu conheço! Eu conheço! Eu conheço! Quem é, quem é, quem é? Pode vir aqui, pode vir aqui. Vem cá. De onde? De onde? Aqui? Pode vir. Sente, vovô. Sente. Sente. Será que você conhece ele? Como é que ele falava? Bem-vindo. É esse mesmo que eu estou falando. Zack, você conhece, você acabou de ganhar 10 mil reais. Você não entendeu agora? Se você responder uma coisa, você tem que imitar o avô de Gigi, o Osvaldo. Mas eu não conheço o Osvaldo. Então, você perdeu em 10 mil dólares. Quer dizer, reais. Que pena. Não chore, não chore. Até a próxima vez. Até a próxima vez. Pode voltar para a plateia? Por favor. Pode voltar. Ficou com raiva? Não fique com raiva, por favor. Pode sentar aí. Não fique com raiva, por favor. Pena que o nosso querido convidado ali, que está se mordendo em raiva ali, que não ganhou uns 10 mil reais. Mas ele conhece o cara aqui. Ele conhece esse cara. Câmera, não pode ir. Porque a nossa, você não pode ir. Quer dizer, você está me ouvindo queimando essa porra que sou eu. Desculpa. Exatamente. Eu tenho outra pergunta para ele. Esse réu ali é original? A gente vai incriminar você. Não é original. Eu mostro. Eu mostro ainda. Eu mostro que a pulseira não é original. Não é ó. Se fosse original, seria aqui ó. Símbolo do Champion. Cadê? E não é pintado. Não é assim. É Paraguai. Eu admito. Não é original. Eu não pago mais a luz. Eu vou roubar. Vamos lá. A próxima pergunta é essa. Se alguém sabe imitar o amor de Gil. Será que alguém sabe? Será que você sabe? Será que alguém sabe aqui na fronteira, por favor? Eu sei. Caralho. Eu sei. Eu sei. Eu tô em baixo disso. Eu sei. Ele disse que tá em baixo nenhum. Eu sei. Pode vir pra cá pro gol? Com licença, meu Camara. Por favor, pode me dar nada. Vamos, agora será que você sabe me dar uma bonita aí? Você ganha dez mil reais, velho. Sério? Aham. Permitido. Por favor. Diabo! Satanás! Cão do inferno! Feito um abril! Cora de diabo! Fortiola! Ele falando com o Gil. Pode fazer uma frase que ele sempre fala com o Gil? Filho de uma puta! Você acaba de ganhar dez mil reais! Agora pode vender a sua conta do banco. E eu vim aqui fazer o que? Só entrevista, só. E eu não ganho nada? Não. E por que ele ganha 10 mil reais para fazer essa besteira? É porque ele veio para assistir o meu programa. Você foi o convidado. Pode ir na sua conta que você acabou de ganhar os seus dez mil. Pode ir lá correndo. Isso que é um homem feliz. E agora vamos às próximas perguntas. Podemos? Se eu der alguma coisa, posso. Vamos às nossas próximas perguntas. Logo após os comerciais. Por favor. Nonassociation Monarque Monarque Não sei menti Tudo feliz, a Monarque é bem compacta, é muito linda também e econômica, não porrui o ambiente, e também você nunca se acidenta. Olha a Monarque, ele aprova. Monarque, a marca do seu coração. Não maltrate as crianças, não maltrate as crianças, abrigue, não maltrate as crianças, ela também está no seu coração. É o nosso programa, agora vamos voltar ao nosso querido entrevistado. Ué, querendo? Como que chegou aí? Não me viu aqui? Mas como é que... Relógio. Vamos fazer o comercial do relógio agora. É que o nosso patrocinador foi muito chato, então, agora eu comecei a aguentar, olha o chefe. Como é que é a câmera? Solta aí, não, alguma coisa. Não entendi. Repete. Alarmou. Vai. Está perdido? Não sabe as horas? Não. Não sabe? Estou ofendido. Hã? E eu sei as horas. Eu nunca me entendi. Porque eu tenho... Champignon. Champignon. A marca do seu coração. Oh, desculpe. Você começou ainda. Ele... Sempre faz você... Feliz. Quando eu olho pra ele... Eu não tiro essa renda do rancho. Ele... 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 Pode se... Se ela é transportar. Vamos... Amante, moça. O seu relógio errado. Não está bem. Tudo bem. Vamos lá. Eu ajusto... O lugar. Vamos. E aperta o botão! E agora? Onde ele está? É hora de voltar para fazer o comercial. Desculpem. Já estamos no final do nosso programa e vamos dar a última pergunta do nosso entrevistado. Será que você poderia responder alguma pergunta? E os meus 10 mil? Não, você não ganha. Por quê? Porque você vai estar entrevistado. Você não ganha. Estão parando com jornal internacional. Estão parando com jornal. Eu vou aparecer aqui. Apareci. Gostou? Agora vocês vão ver. Onde está meu capote? Onde está meu capote? Eu, produção, quero meu capote. Vem dar meu capote. Vocês vão ver agora o... Os comercial que não foram lá. Viu? Vou cantar com esse negócio. Me dá um beijo. Eu, gedachtou? É antes o que eu ganhei. Deixa isso. Ever um beijo. E aí? Onde está meu capote? A CIDADE NO BRASIL